Ela salta aos olhos, a gente vê telas muito grandes, a gente vê um certo tipo de enquadramento e um enquadramento que eu acho até confortável demais, que é o tipo de coisas que me parecem, que querem saltar desses enquadramentos. Até eu coloquei como palavra-chave para o grupo em relação a essa exposição de zoológicos, o antroposomorfismo, que eu acho um tema muito interessante e extremamente contemporâneo, porque hoje eu acho que a gente tem toda uma transformação da noção do que é humano. Principalmente por conta de uma coisa quase, uma distopia, que é a robótica, a tecnologia, pedaços cibernéticos de corpos. Antes mesmo de vir para cá, eu estava lendo uma matéria sobre robótica, onde, por exemplo, já está se introduzindo pele humana em organismos cibernéticos e com conexões nervosas, não é? Então, isso está saltando da ficção. Era da ficção até outro dia. Então, a gente vê aqui, esse universo antroposmológico, que me parece, assim, que do ponto de vista da forma, é uma coisa livre, é muito intensa, mas ao mesmo tempo, o enquadramento do teu trabalho, ele meio que contém, não é? É um volume rural, acho que contém. E aí, eu queria que você tratasse um pouquinho disso, eu acho que não sei se o grupo também teria outras questões. Eu tenho milhares. Eu sou o anjo de logo essa, e quem quiser, eu vou fazer algum questionamento nesta área, nesta mesma, nesta mesmo tema dela. Você ainda tem uma boa pergunta aqui também. Vinga, pode falar. É que eu estou me perdendo na... Não. Mas eu não aguento, porque se tapa a minha boca, o meu cotovelo faz. De todo jeito, eu vou falar alguma coisa. Você fala um detalhe que eu, particularmente, gosto muito. Eu também tenho uma grande predileção pela expressão do desenho. Muito mais, porque eu me sinto muito mais à vontade com lápis do que com pincel, por exemplo. E de ver, inclusive, eu acho ela... Eu não sei se a força ou o impacto dela sobre a superfície, sobre a mídia, ele é mais duro, ele é mais forte, ele é mais robusto, assim, do que a delicadeza do pincel. Então, eu me identifico muito com o desenho. E nas expulsões que a gente organizava, a gente procurava, fora a fotografia, a gente procurava priorizar muito as expressões artísticas que fossem sempre baseadas ou tivessem alguma coisa mais diretamente a ver com o desenho. Vocês sabem, então, que isso era muito forte no seu trabalho. Eu consigo enxergar, não sei se todo mundo enxerga, então, se você poderia mostrar detalhadamente como o desenho sobrepõe-se, por exemplo, a pintura, até onde é mais desenhista que pintou, se é que se consegue se estabelecer. Eu penso que talvez se consiga, mas talvez isso seja uma maneira de eu ver o trabalho dos outros. Então, pode ser uma coisa muito pessoal e pouco correta. Eu acho que as duas falas que vocês têm muita a ver, uma coisa com a outra. A gente não sabe explicar de fato o que faz. Essa é a grande verdade. porque os críticos tentam, os pintores falam, mas a obra fala muito do outro lado, diferente. A gente consegue ver diversas interpretações de mesmo quadro, sem fim. Então, a obra tem a sua linguagem própria. A gente, quando faz, sabe que não domina o que fez. A gente circunstanceia, pensa que sabe, depois do outro dia não é, e volta atrás. Eu respeito muito essa linguagem própria da própria obra. Quanto é que eu faço muita superposição. Eu desmancho muito, eu destruo muito, eu reconstruo muito. Porque eu acho que ela tem uma boa, se eu, o Taís aqui, tudo dentro do ateliê, eu vou retrabalhar tudo em novo. Isso é um perigo, ok? Porque eu não consigo parar, não consigo achar que o quadro acabou. Porque ele vai me falando outras coisas, né? Por isso que eu continuo a ver com o outro quadro. Esses trabalhos aqui eu fiz todinho de um fôlego só. Eu comecei em janeiro, no final de abril eu tinha acabado tudo. Eu não me amolei mesmo, tranquei e fiz essas escrituras, dali eu pego todas, e depois fiz os desenhos na praia, na onde eu fiz o baluco. O baluco tem que ser quase um milhão de estrelas. Hã? E suas põe ideias são tão grandes, mas você é quase um milhão de estrelas. Eu já fiz muralhas. Mas assim, quando você mergulha, como você está vendo, a questão do tempo no mundo, para mim, não é significativo, entendeu? Às vezes você vai crescendo na ideia, vai crescendo no envolvimento, vai ser tomado, e às vezes o espaço é pequeno. Aí você emenda um quadro para o outro, esses quadros aqui é mais de você emendado, né? Porque esses outros já ficaram pequenos. Eu comecei com aquele grande, e achei que, eu não sei, mas é o final aqui, mas é o maior que ele. Mas eu nunca havia mais dentro do ateliê, eu não tinha mais um que contar. E eu tinha que terminar essa história, porque essa exposição era para ter inaugurado. em um março, no final de março. Só inaugurou em julho, no final de julho. Então, se eu soubesse que ele ia ter esse tempo todo, eu também tivesse feito um baileu maior. Aí essa sala ia ser um porquê? É, mas antes, isso aqui ia ser uma coisa também bem maior. E acabou se adequando a esse tempo. Essa exposição, que era um projeto de três anos, que uma amiga minha que estava aqui, que a Tatiana Braga fez. E botou nessa lei de incentivo, junto com os Correios, e os Correios estavam em reforma. E essa reforma também teve mil complicações. Então, ela teve que se adaptar a isso. Então, muito dessa exposição, é também, vamos dizer assim, tem esses limites, né? De financiamento, de espaço, aí tem. Eu, quando mergulhei nisso, eu resolvi que tem que ter uma mulher de cabeça. E eu disse, né, primo, só acima o contrato que tudo estiver pronto. Eu não acima, eu só acima o contrato quando chegou no final. Eu estava pronto, eu acima o contrato, faz tudo. Porque, também, se não consigo isso, eu não falei. Mas, assim, cada quadro fala e vai levando a gente ao outro. Eu tenho um tema, né, que era o zoológico, que eu separei. Nem eu não podia separar, porque, quando eu era lutou do projeto, eu tinha lutado junto. Mas eu consegui discutir, argumentar, para separar, porque eu não queria seguir um tema, vamos dizer assim, fechado. Eu não queria entrar numa história, né, quando todo mundo já tivesse uma visão. Eu queria uma liberdade de trabalho, onde eu pudesse entrar num espaço novo. E, justamente, o espaço era um intenso de todos, que era separando, né, o zoológico, né, que é uma palavra que ele remete a uma coisa animal, né, e, lógico, que é toda uma concepção que a gente tem do nosso mundo animal, da nossa história, né, do planeta, da nossa evolução. Peguei alguns personagens. Peguei o estudo do Dardo, o Charles Dardo. Peguei o... O nome de Carol, é do Alisson do Paideia Maravilha. Eirono Bosch, né, que é o puto da ideia de Mary, que usa muito o animal, que é aquele chardão da Elegis, aquelas coisas, tudo isso. O próprio Walt Disney. Peguei a Anitta Malfara. Esse diálogo é grande. É grande. Aí eu abri, eu sabia que era uma viagem, não era uma viagem científica, não era uma viagem pictórica, não era uma viagem pictórica, né, nada. Era uma coisa que eu realmente ia trabalhar, uma coisa, um espaço que eu não conhecia, entendeu? E a porta desse barco, que, como o Tardo, pegou o barco dele, né, o barco Beagle, que hoje é até um canal. E ele saiu pelo mundo afora. Eu saí pelo esse mundo, desses personagens, dessas coisas, e fiz as primeiras pinturas. Comecei, inclusive, pelo grande, que foi me levando a outros e terminei os desenhos. Quando se envia o caminho inverso, se eu tivesse feito o caminho inverso, essa exposição aqui seria outra. Se eu tivesse passado pelos desenhos, essa exposição, e pela primeira vez eu inverti. A linguagem, então, eu preferiria. Eu preferiria. Isso é uma constante no teu processo criativo, se você bate com o desenho? Porque eu acho um desenho, como eu falo, eu paro. Eu aprendi a trabalhar começando com o desenho. Tá, aquilo que eu estimei a gente, eu aprendi a gente, mas, por exemplo, tem que fazer o desenho para depois passar para o futuro. Mas eu sempre pintei antes, sempre desenhei antes. E minha formação não é muito acadêmica, sempre foi muito mais alto pintado. Então, eu acho que é a circunstância que leva ao trabalho, ao resultado do trabalho. O tempo que você dispõe, o envolvimento que você tem, a facilidade que você tem de trabalhar ou não. Eu morei um tempo fora.